Música Boa tarde crianças, olha que é Marina aqui para a nossa aula de hoje, hoje sexta-feira dia 4 de setembro de 2020, vamos para a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos para a nossa chamada agora? Bento Gabriel Calan Pietro Arthur Guilherme Cecília Maria Cauana Micaelen Eric Gabriel Mariana Heloísa E Pedro Henrique Hoje a nossa aula a gente vai começar com ciências A gente vai falar um pouco sobre as fases da vida O que é isso, Tia Marina? É as fases que a gente vai passando desde o dia que a gente nasce, né, até virar um idoso. Então, a gente nasce, né, primeiro fica um bebê, depois a gente tem a infância, que é a idade que vocês estão, depois a gente vai virar um adolescente, né, depois um adulto, aí depois vai para um trabalho, né, quando tiver adulto, depois vira um idoso, um vovô, né. E todas essas pessoas, elas têm direito, tem que ter os direitos respeitados. Então, a Fia vai chegar um pouquinho aí mais perto, porque no livro de vocês tem alguns exemplos. Então, vocês vão acompanhando aí, que a Marina vai mostrando aqui para vocês, tá certo? Então, prestem atenção. Então, no livro de vocês, na página 36, né, temos aqui desse lado, desde o dia que a gente nasce, né, passamos por várias transformações do nosso corpo. Então, vamos observar aqui as mudanças na vida de Emmanuel. Emmanuel é esse bebezinho aqui, tá vendo? Então, Emmanuel nasceu, ele não sabia nem andar, nem falar. Aí, aos 7 anos, alguns de seus dentes caíram e outros nasceram no lugar. Com essa idade, Emmanuel já sabia andar, escrever e falar. Já aqui, Emmanuel está com 15 anos, seu corpo cresceu e se modificou bastante, né, virando a folhinha. Já aqui, Emmanuel já está com 30 anos, então Emmanuel já é um homem adulto, seu rosto mudou e a barba cresceu. E aqui, está Emmanuel, com 60 anos, seus pelos começam a ficar branquinhos, né? Então, ele, Emmanuel, passou por várias transformações, né? Então, por não conseguir cuidar de si próprio, os recém-nascidos, né, e as crianças, elas necessitam de algumas pessoas para cuidar deles, né, um adulto. Então, nós temos a nossa mamãe, que cuidou da gente quando era bebê, né, e que cuidam de vocês até hoje. A mamãe, a vovó, a titi, então todo mundo faz parte dessa educação de vocês. E quando uma pessoa já é idosa, ela também precisa, né, às vezes, de uma ajuda de um adulto para garantir que ela viva bem e com saúde. Por isso que o governo, ele cria leis que asseguram os direitos dos idosos para viverem bem. Então, aqui nós temos um modelo que é um estacionamento, então, quando vocês verem aqui, ó, tem o nome idoso, tá vendo? Então, vocês podem encontrar no estacionamento, nos ônibus, sempre vai ter o lugar do idoso. Então, todas as pessoas, seja criança, adulto ou idoso, devem ter seus direitos respeitados por todos, né, isso? Então, é importante a gente respeitar todas as pessoas, sejam elas crianças, adultos ou idosas. E na página 38, a gente vai fazer algumas atividades. Vocês irão numerar as imagens corretamente de acordo com a legenda. Então, o número 1 é o bebê, número 2, criança, número 3, adulto, número 4, idoso. Então, vocês irão numerar. Onde é que tá o bebê? Tá aqui, né? Então, vai ser número 1. Então, prestem atenção onde tá a criança, o adulto e o 12 e coloquem a numeração correta. Aqui, vocês irão fazer um desenho do seu corpo no espaço abaixo. Como está o seu corpo hoje? Vocês vão desenhar ele. Ele está grande, pequeno, médio, né? Um bebê, vocês já não são mais bebês. Então, vocês já são uma criança maior, né? Então, desenha aqui vocês. Agora, responda a seguir. Qual é a sua idade? Quantos anos vocês têm? Então, bota a sua idade aqui. Letra B. Marque com o X as mudanças que ocorreram em seu corpo desde que você nasceu. O seu corpo cresceu? Então, vocês vão marcar, né? Cresceu. Os cabelos ficaram brancos? Já estão brancos os cabelos de vocês? Os dentes de vocês caíram? Alguns dentes caíram? Sim ou não? Nasceu barba no rosto? Você já tem barba? Aprendeu a se comunicar? Ou o seu corpo diminuiu? Então, vocês vão marcar o que aconteceu no corpo de vocês, certo? Prestem atenção e marquem corretamente. Agora, nós vamos pra aula de matemática, né? A gente vai continuar com a subtração. Então, aqui que eu coloco alguns exemplos dos modelos de como a gente pode fazer. Essa subtração aqui é a sentença e essa aqui é a forma que a gente arma a curvinha pra fazer, tá certo? Então, vamos fazer das duas formas agora. Então, nós temos aqui 4 menos 1. Então, como o Tia falou pra vocês, vocês podem pegar alguns objetos, né? Que vocês têm em casa. Podem fazer os palitinhos assim, né? Podem fazer as bolinhas e sair cortando. Então, fica a critério de vocês. Vocês também podem estar usando os dedos. Então, fica a critério de vocês. Então, o Tia Marina vai fazer assim. Algumas Tia Marina vai fazer alguns tracinhos aqui no quadro. Outras Tia Marina vai usar as canetas. E outra Tia Marina vai usar os dedos pra vocês verem como é que a gente vai fazer, tá certo? Vamos começar com os dedos, tá bom? Então, aqui eu tenho 4 menos 1. Então, a Tia Marina vai usar 4 dedinhos aqui. E eu vou tirar 1 dedinho. Eu fiquei com quantos? 1? Tinha 4. Tirei 1, fiquei com 1, 2, 3. 3 dedinhos, né? Então, aqui, 4 menos 1 é igual a 3, né? Muito fácil. Agora, a Tia Marina vai fazer aqui no quadro. Vou fazer uns tracinhos. Então, 5 menos 2. Então, eu vou fazer 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? E vou tirar quantos? 2. 1, 2. Tirei. Fiquei com quantos tracinhos? 1, 2, 3 também, né? Então, 5 menos 2 é igual a 3. 5 menos 2 é igual a 3. E agora, a Tia Marina vai usar as canetas pra fazer essa continha aqui. 8 menos 4. Então, a Tia Marina vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 canetas. E eu vou tirar quantas? 4. Vou tirar 4 canetinhas. 1, 2, 3, 4 canetas. Tirei. E eu fiquei com quantas? Dá pra vocês verem daí? Quantas canetas Tia Marina ficou? Com 1, 2, 3, 4 canetas. Então, eu tinha 8, tirei 4, fiquei com 4 canetas, né? Então, 8 menos 4 é igual a 4. 8 menos 4 é igual a 4. Então, essas são algumas formas de vocês poderem estar resolvendo a subtração e também podem utilizar pra resolver a adição também, tá certo? Agora, vamos para as atividades do nosso livro de matemática na página 48. Então, na página 48, número 5, vocês irão resolver as subtrações com a ajuda das figuras. Lembra que a Marina fez as continhas lá no quadro? Então, com a ajuda das figuras. Aqui tá muito fácil, né? Então, aqui temos 7 menos 2. Então, aqui nós temos quantas laranjas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais duas caíram. Então, ficaram quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 7 menos 2 é igual a 5. A mesma coisa vocês irão observar aqui, né? Da letra B até a letra F, irão fazer também, bem direitinho, tá certo? No número 6, vocês irão observar as cenas e marcar se está acontecendo uma adição ou uma subtração. Aqui, o menino estava com muitas bolas, mas olha, estouraram 1, 2, 3 bolas. O que aconteceu? Ele perdeu ou ganhou? Ele perdeu. Então, quando a gente perde, quando a gente tira, né? Então, é subtração. Então, ele tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolas, mas estouraram 3. Então, é 1 subtração. Vocês vão marcar o X. Já aqui, a menina já está com uma boneca e a mamãe está dando outra. Então, é o quê? É uma subtração, está tirando ou está acrescentando? Prestem atenção e marque direitinho. Aqui, ela está fazendo o quê? Está medindo a altura, né? Então, ela está adicionando ou subtraindo? Aqui, a menina está medindo, né? Então, ela está comparando. Então, quando a gente compara, é o quê? Uma adição ou uma subtração? A tia já falou. E aqui, temos alguns meninos e tem uma menina que está se juntando aos meninos. Então, o juntar é o quê? É adição ou subtração? Então, preste atenção e marque o correto, tá certo? Virando a folhinha na página 49, número 6. Vocês irão ver aí quantas estrelas faltam para completar 10. E pinte e complete. Então, já pintou uma. Então, faltam quantas pintar para completar 10? Então, vocês vão contar quantas vocês pintaram até 10 e vão colocar o número aqui. Já tem dois. Para chegar em 10, falta quanto? Já tem três. Para chegar em 10, falta quanto? E assim sucessivamente com as outras. Então, prestem atenção. Número 7. Observe os grupos e corte as figuras para representar corretamente as subtrações. Tire duas bolinhas. Então, nós temos três. É para tirar duas e fica quanto? Se eu tirar duas bolinhas, eu vou ficar com uma bolinha. Então, vocês irão colocar o número 1 aqui, né? 3 menos 2, 1. Agora aqui nós temos essas flores, 8 flores. Vocês vão tirar 5 flores. Então, vocês riscam 5 flores. Vão ver quantas vão ficar e vai colocar o número aqui. A mesma coisa com esses aqui. Agora aqui vocês irão completar a sequência. 10 menos 1 é quanto? 10 menos 2, 10 menos 3, 10 menos 4 e assim por diante. Então, prestem atenção e façam bem. A saúde de hoje se encerra por aqui. Não só de hoje, como a da semana, né? A gente se encontra somente agora na próxima terça-feira. Porque vem o final de semana. Segunda-feira é feriada, dia 7 de setembro. E vocês sabem o que é o dia 7 de setembro? Terça-feira a tia Marina vai falar para vocês. Enquanto isso, vocês vão pensando, pesquisando aí, tá certo? Depois podem contar para a tia Marina o que é o dia 7 de setembro, tá certo? É muito importante, né? Para o nosso país. Então, a gente se encontra na próxima terça-feira. Não esqueçam, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Se cuidem, se protejam, tá certo? Se for sair, usem máscaras. Lavem bem as mãos com água e sabão. Aonde vocês for, passem o álcool em gel, tá ok? Fiquem todos com Deus. E lembre-se, fiquem em casa e estupe com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estupe com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estupe com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estupe com a gente. E lembre-se, fiquem em casa e estupe com a gente. Tchau.